O Edson Funk, aqui só toca pancada. Essa é uma história que o final é imprevisível, mas desde o início os lobos são perseguidos. Uma espécie que até hoje vive extinta e estão em todo lugar, espalhados na neblina. Refugiados que acamparam nas aldeias, se misturaram protegendo as ovelhas. Uma aliança feita no vale dos ossos, seu instinto é matar e morrer por seu território. Na hierarquia a lealdade vem primeiro, mas simpatia mostra quem tem rabo preso. Dentro da jaula tem seus acertos de conta, não adianta arrosar que essa raça te avança. É temporada de caça, mas essa é uma raça que não quer ser presa. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Mas quando o bando entra em cena, tudo se baseia. É o sorriso da zinô, o choro das ovelhas. Muitos não sabem a origem de uma alcatéia. Com uma sombra do inipotente, temos o rei da selva. A lua cheia é os olhos do grande leão. Observando a crueldade feitas pelo pão. Bem-vindo ao mundo selvagem, os cães vão ter com medo. E os lobos com visão noturna tem os olhos vermelhos. É temporada de caça, mas essa é uma raça que não quer ser presa. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. É temporada de caça, a lua tem a glória e a lua tá cheia. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Lobos não se intimidam, cuidado, matilha, que a lua tá cheia. Obrigado.